O Ministério da Saúde tornou gratuita a retirada de mais 10 medicamentos no programa Farmácia Popular. Agora, 39 dos 41 itens distribuídos pelo programa são totalmente de graça para a população. Com a ampliação, além de absorventes higiênicos e dos remédios para asma, diabetes, hipertensão, osteoporose e anticoncepcionais, a população agora tem gratuitamente acesso aos tratamentos de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. Em 20 anos, mais de 70 milhões de brasileiros foram beneficiados com o programa. Para retirar os medicamentos, basta ir até um estabelecimento credenciado. São farmácias e drogarias que exibem o selo Aqui tem Farmácia Popular, como esta. O paciente deve apresentar a receita médica dentro do prazo de validade, que pode ser tanto do SUS quanto de serviços particulares, juntamente com um documento de identidade e CPF. No caso da retirada das fraldas geriátricas, é preciso ter mais de 60 anos ou ser uma pessoa com deficiência e apresentar prescrição, laudo ou atestado, comprovando a necessidade do uso. Farmácia Popular é uma realidade nacional. Ela está presente em 85% das cidades brasileiras, 4.700 municípios com farmácia popular. E queremos universalizar. Nós temos capacidade para atender 96% da população brasileira com essa expansão. Credenciamos 536 novas farmácias em 388 novos municípios. E é um destaque as cidades das regiões Nordeste e Norte, que receberam a primeira unidade cadastrada. 352 cidades das regiões Norte e Nordeste passaram a ter o Farmácia Popular. Segundo o Ministério da Saúde, a expectativa é que pelo menos 3 milhões de pessoas que já utilizam o programa sejam impactadas com a ampliação. Gente como o Jorge, que mora em Belém do Pará. Ele já usa o Farmácia Popular e agora vai poder retirar mais um medicamento. Eu uso já o medicamento, né, Farmácia Popular já há algum tempo, o celosol que é 25. E talvez eu vou voltar no médico para ver se ele me receita simvastatina a 20mg também. Que eu soube que entrou agora no programa, né. Se for possível, vai ser mais um remédio da Farmácia Popular que eu vou adquirir.